E aí pessoal, eu sou o Thiago Cleibson, estamos de volta aqui nos anos da Ryoba, versão mod, mod, modificação, sim, um mod pré-histórico também, né, convenhamos. Olha, pelo visto a Coreia, ela é do Moshaw Arts Club, olha ela, eu vou esperar ela chegar, ô minha filha, tá bom, deu para lidar, é? Pelo visto ela é do Moshaw Arts Club, gente, Budumasuta, quer dizer, não é Budumasuta, né, é alguma coita, cadê? Coreia, ela é o meu próximo alvo, quem? Apareceu muito rápido na legenda, eu me pergunto se ela não tem um segundo nome, ué, não me importa, eu vou dar um jeito nela, enfim, barbarizar ela. Bom, eu acho que eu vou começar derrotando ela, né, eu vou me juntar ao, a esse clube aqui, então se eu chegar perto dele, pressione cá para se juntar ao Moshaw Arts Club. Ai, oi, shi, pai, ai, muito rápido na legenda, oi, shi, pai, ela falou alguma coisa, né, cadê o shi, pai? Ah, claro, é, você sempre será bem-vindo para se juntar ao Moshaw Arts Club, Ryoba. Aqui, você pode usar essa bandana na cabeça, muito obrigada, é, eu tenho certeza que isso aqui vai ser babadeiro, é, gati, será que vai ser babadeiro mesmo? E aí, o que eu tenho que fazer? Cadê? A Ryoba não falou mais nada. Pressione K pra falar com a Coreia. Oi, eu sou Ryoba. Eu estou treinando aqui no Motion Wars Club. Fofinho. Meu nome é Coreia. Que pior... Se proteja, senão você vai ser atacada. Ah, é tipo assim, é? Ah, é barraca. É barraca que tu quer. Não é ruim pra uma novata. Novata? Então, Coreia... Como as coisas funcionam nesse clube? Bom, é por hierarquia. O Shipar é o líder. Enquanto os outros são membros, Ren e Nishuta estão treinando. Shipane não é o mais forte? Ele é o fundador, mas ele definitivamente não é o mais forte. Essa sou eu. Ih, convencido demais. É, não é estranho. O líder não deveria ser o mais forte, não sei o que. Bom, eu acho que sim. Mas eu suponho que... Ah, é muito rápido! Meu Deus! Ok. Obrigado por me explicar, mas tem uma hierarquia e o líder não é o mais forte, pelo visto. E... Eu acho que vai ser fácil eu colocar eles dois numa briga, certo? Eu acho que sim. Eita, lá vai eu fazer a fofoca. Oi, Shipai! Oi, Shipai! Posso falar com você de novo? A legenda é rápido demais, véi. Ah! Well, sure. A gente pode fazer uma simples prática aqui. Eita, barraco. Eita, chute. Eita, chute. E o áudio atrasado. Eita! Eita! Oxi! Oxi! O que é? Gente, os bugs! Eita! Meu Deus! Eu sabia que o Shipai era aí. Era fraco. Pra perder pra uma novata. Oh my God, Shipai! Você tá bem? Shipai! I'm sure I'll be... Bom, eu vou ficar bem de qualquer forma. Bom, suas defesas não estão meio ruins pra quem é o líder do clube. Espera, o quê? Eu acho que... I guess so. Não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada. Isso foi fácil. Is that easy? Ok, Ryoba. Boas-vindas ao clube de artes marciais. Ei, Ryoba. Vamos conversar. Vamos, amiga. Eu acho que você deveria ficar no clube de artes marciais no meu lugar. Então, Coreia. Eu não sei o que dizer sobre isso. Sério? Você é um oficial... Um membro oficial. Você não precisa ser líder? O líder? Bom, eu só derrotei o Shipai, né? Você... A gente sabe que você pode derrotar qualquer um em uma briga. Claro que vamos lutar pelo clube. Ok. Então, aqui vou eu. Eita, vai ter briga de novo, é? Ah, não vamos fazer isso aqui, né, mulher? Vamos fazer no Gordening Club. Eita, mulher. É o Echia. Tá, a gente vai pro Gordening Club, então, amiga. Gente, oi. Oi, Midori-chan. Infogurim. É a Infogurim, ela. E aí, amiga? Eu vou esperar ela chegar, gente, pra gente fazer uma coisa bonitinha, né? Que já apareceu, pensando de lutar com ela. Oi, Musumi. Tudo bom, amiga? Que é isso, o Bug? Amiga, vai atravessar aqui o mato, pelo amor de Deus. É só atravessar. Vai tacar. Eita, a tampa saiu. Vocês viram? Ah, então você tá aqui. You're here. Ei, por que que você tá trazendo esse negócio? Eu não vou deixar você roubar o meu senpai. Eita, bati nela. Oh, meu Deus. Eita, peraí. Well, the winner lives, the loser dies. O quê? Peraí, o que aconteceu aqui? Fine, by me. Gente, eu acho que ela conseguiu reverter. Aqui a palada que eu dei nela. Ué. Oxi. 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 O que é isso? Gente, que animações são essas? Eita, ela me deu... Eita, derruba ela. Vai, Ryoba. Joga ela ali dentro. Antes de matar você, deixa eu te falar. Por que você esconde o seu último nome? Minha família é extremamente alguma coisa diferente da sua. Que tradição patética. Ela falou de alguma tradição patética aqui. Eita, ela me deu um murro. Você é fraca. E alguma coisa. E ela disse que vai me deixar viver. Nunca. Vai, Ryoba. Ryoba tem que reverter. Reverte. Dá um murro nela. Derruba ela. Dentro, vai. Olha, eu dei um murro. Qual é o seu problema? Por que você quer estar nesse clube tão doidadamente? Eu não me importo com o clube. Mas eu não vou deixar você roubar o meu macho. Não vou deixar você roubar o meu homem. Eita. Poxa, tu quis... Uma hora, a outra derruba a outra. Uma hora, a outra derruba a outra. Tá confuso já. Ok, ok. Eu vou admitir. Você é uma melhor lutadora que eu. Eu vou deixar você ficar com o clube. Depois de... Só por cima do meu cadáver. Olha como ela foi traidora. Oh, meu Deus. Coreia, atrás de você. O quê? O quê? Ah, ela empurrou. Eita. Eita. Eita, menina. Eita. Eita. Oi, garotinha. Tudo bom? Tudo bom, amiga? Joga ela na máquina. Jogamos. Rival eliminada. Coreia. Que bom. Eita, menina. Vocês ouviram? A Coreia morreu também. E que se tornou recentemente líder do clube de marci... As marciais. Ryoba, eu acho. Isso ficou tão perfeitamente estranho. Você tá sabendo de alguma coisa estranha? Fui, tem um crush na Kiyosei. Ante a Ryoba fazer um babado entre elas. Isso é insano. A gente precisa fazer alguma coisa, tá? Então eles estão ligados que eu sou uma safada. Sênia, você pode falar, seu amigo jornalista, sobre isso? É... Short thing. Que short thing? Oxe, tem esse cabelo dessa menina. A gente precisa começar uma investigação própria. Você não viu nada de suspeito. É... Eu vi um cara meio estranho aí por fora esses dias. Talvez eles tenham alguma ligação com a Ryoba. Vamos investigar. Vamos investigar, menina. Tudo bem, todo mundo. Fiquem seguros. Stay safe. Eita, meu Deus. Nova eliminação disponível. Saldini... Saldini Churu. Quem diabo é Saldini Churu, menina? Você matou, fez purê. Amamos, amamos. Essa menina tem uma cara de ser do Ocult Club. Ela tem uma cara de ser do Ocult Club. Ah, eu acertei! Vamos conversar com ela. Seid Nishuru. She should be my final... Ela deveria ser... Ela deve ser a minha última rival, não é? Oi, Saldini. Eu tô perguntando se você precisa de ajuda com alguma coisa no Ocult Club. Ryoba, você não é bem-vinda aqui. Por que eu não sou bem-vinda aqui, mano? Por quê? Hã? Why not? Por que não? Ela é uma daquelas pessoas que estavam falando de mim. A sua aura, ela... Ela parece do mal. Oxe, estou ridícula. Por favor, saia daqui. Não, eu vou sair! Eu quero ver quem vai me proibir. Tá bom, tá bom. Nossa, a Ryoba só aceitou. Fine, fine. Não acredito, Ryoba, que você deitou. Eu acho que eu vou falar com a Teira, então. Tá, a Teira... Ela é a conselheira, né? Ela é a conselheira. Teira, você tá fazendo... Oi, Teira. Ah, ela tava aqui. Não acredito que a Teira tá aqui, nesse clube. Oi, Teira. Hi, Ryoba. What's up? E aí, Ryoba? Ué, gente, a cara daquela menina ali. Seidni Shuru. Hã? Ela. O que você sabe sobre ela? A gente era amiga, mas ela ficou obcecada com o oculto. E ela se distanteou e se isolou da gente, né? Eu perguntei se ela podia ajudar algum clube e ela me expulsou de lá. Ah, mas que vadia. O oculto de clube é bem perigoso. A gente poderia pedir pra Miskunahito fechar o clube. Mas, Ryoba, eu estou preocupada com você. O que, amiga? É, eu tô bem preocupada. Ah, gente, o que? Por quê? Só porque todas as pessoas que eu perguntei estão morrendo? Tem um rumor de que tem um perseguidor na escola. E eu acho que você é um alvo. Eita. Ai, amiga, sério? Nossa. Olha, você perguntou se eu gostava do Kiyosu e isso me deu uma lista de nomes. Yuri, Kiana, Kiana, Mãinha, Coreia. Oh, meu Deus. Todos eles desapareceram. Oh, meu Deus. Eu sei. Só você e a Saidine sobraram. Suspeito, né, amiga? Eu espero. Eu vou fazer o meu best pra ficar segura. Eu vou tentar alertar a Saidine. Obrigado, Ryoba. Não tem... Agora vamos lá fazer aquele clube fechar. Olha que danada essa menina. Que menina danada. Vamos lá conversar a baçaria. E aí? Vamos reportar o Okut Club. Miskunahito! Eu venho aqui com um pedido. Ou uma pergunta. Misaishi e Mishigaku. Que parceria desagradável. O que eu posso fazer por vocês? Ahn... A gente agora somos boas amigas. For now on. Miskunahito. O Okut Club é perigoso. A gente acha que ele deveria ser fechado. Hã? Por que você tá dizendo coisa dessa? Isso tá meio que... Fazendo um mau comportamento em academia. Eles são totalmente malucos. E eu acho que uma delas é o caçador. Olha, eu não sei se é verdade, mas eles são perigosos. Eu acho que eles têm uma faca na sala deles. Ó, eu concordo com você. Mas eu não posso só fechar um clube baseado nisso aqui. Eu tenho que ter só olhas e evidências, né? Certamente. Eita, a gente vai fazer alguma coisa. A gente não vai deixar você cair. We won't let you down. Ok, Ryuba. Ok. Você mantém os olhos no Okut Club. Tá bom, amiga? Got it? Got it? Olha, eu vou te ajudar a achar alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Não entendi. Mas ela falou alguma coisa sobre a faca, né? Ela quer fazer alguma coisa com aquela faca, no caso. Aqui, pegue a pressionica para roubar as luvas. Eu posso roubar as luvas. Bom, eu acho que eu vou fazer um sacrifácio. Pra roubar a faca, eu vou fazer um sacrifício. Um sacrifácio. Vamos lá, pra distrair o Okut Club. Ah, pelo amor de Deus! Tem um fantasma! Tem um fantasma! Distrair eles. Hã? O que que é isso? É, gatinha. Tem ninguém aqui. Ah, que idiotas. Bessecados por isso. Ah, não é o Minho que tá falando ali na Ryuba, não. Right. Tá, Ryuba. E aí? Entra no clube, Ryuba. Entra no clube, Ryuba. Ué? Ah, eu acho que eles estão procurando por alguma coisa. Eles estão procurando por alguma coisa. Enquanto eu... Fui eu que enganei, gente. Nossa, como eu sou uma rata estafada. Vamos vir aqui pegar a faca. Vamos aqui pra matar a menina. Socorro! Eu estou aqui! Ah, meu Deus! Ah, Ryuba! Você tá bem? Ah, meu Deus! Eu tô ótima. Atrás de você tem um fantasma. Aonde tem um fantasma? Eita. Eita, a faca toda torta. Matei com a... Assim, ó. Não, agora eu vou... Eu vou retornar a faca e ir até a teira. Ela botou a faca. Eita, minha! Que negócio! Alright, let's take this club down. Ok, vamos derrubar esse clube. Let's go, bitch! Ai, meu Deus! Tem uma garota morta. Is that dead body? Isso é um corpo morto? The hunter. A gente tem que achar alguma evidência antes que ele retorne. Antes de derrubar isso, do que ajudar a menina, né? Olha ali, a faca do ritual. Teira, não toque na faca. Sai, Jeannie. Toque nessa faca e você vai ser acusado de assassinato. Sai, Jeannie. Você não... Você é o caçador. Não! Ryoba tá inserindo uns up. Ai, não. Everton, cadê você pra traduzir? Não, escute ela, Terra. Ela tá tentando nos acusar. Ela é o caçador. A gente deveria correr. Você está certa. É, vamos correr, amiga. Vamos correr, que ela é a maluca das ideias. Você não vai sair daqui, Sai, Jeannie. Eu vou expor os seus crimes. Abre os seus olhos, Terra. Você tá sendo... Debreada. A Ryoba é a assassina. Não. I want to follow your... Eu não vou cair... Eu não vou cair nas suas miduras. Não é mentira. Você roube a minha amiga. Então eu me sinto. Mas eu não tenho... Eu sinto muito, mas eu não tenho nenhuma escolha. Ai, meu Deus do céu! Eu não vou deixar o caçador vencer. Gente! O quê? Meu Deus! O que é esse... Gente, eu tô chocado. Ela mandou... O que é esse lugar? Esse é o seu último... É o seu último lugar pra descansar em paz. Your final rest in peace, place. Terra! Eita, ela é feiticeira. Mas de winds. Não achas como se você se importasse com a Terra. Eu me importo. Olha como ela tá brava. Terra é minha melhor amiga. Então eu vou fazer tudo pra ajudá-la. Quando eu tiver com o meu poder completamente full, eu vou destruir você. Full power? Mas como você conseguir nos trazer aqui? Ela tá usando outros demônios? Eu vou ter que eliminar ela. Ah, pressione que ela é pra atacar as sucubus. Arara! O que você acha que tá fazendo, pequenininha? Little one. Nada. Vai me parar. De me livrar. Get away, my senpai. Eita! Eu vou voltar bem em breve, querida. Mas eu só destruí ela. Agora é pra destruir o demônio reverso. Você está... Tentando arruinar a nossa diversão? Get lost! Dá um murro nela, Ryoba. Dá um murro nela, Ryoba. Deu um chute, ela saiu. Eu vou voltar em breve. E com uma nova forma. Eita! Vamos lá destruir o demônio da dor. Eita, bicho feio. Seus olhos. Eles estão doentes por alguma coisa que eu não entendi. Você não vai ficar no meu caminho. Saiu. Eita, menina. Agora é a Bugichan. Então, né? Você não é bem-vinda aqui. Eita! Ela perdurou. We shall return. Nós vamos voltar. Eita, meu Deus. Eita! Ficou fraca ou foi, Saigine? Ficou fraca, Saigine? Vamos derrotar a Saigine. Saigine, você perdeu. Não. You can't. Não, você não pode. Eu posso. E eu vou. Agora no shiri daqui. Vai ter um plot twist, né? Que eu sei que tem mais rivais ainda. Ela não é a última. Saigine Shuru. Eu estou perdendo você por suspeitas do assassinato de não sei quem. Não! Eu estou dizendo a Ryoba! Eu estou te falando a Ryoba que é a assassina! Eita, meu Deus do céu. Everyone. Todo o clube oculto foi preso. Ou foi fechado. Agora todos vocês saiam. Eita, menina. Hey, Ryoba. Eu vi o que você falou. Olha, eu fiquei muito feliz com o que você falou. Você é minha amiga de verdade. Ah, obrigada. Sem problemas. Obrigada por me salvar também. Não é como se ela também não fosse se salvar, né, amiga? Sou. Uma lista de nomes. Yuri, não sei o que. Eita, você exposta de novo? Ryoba. Outros quatro estão mortos e dois estão desaparecidos. Tudo isso conecta você com um cara. Que eu sei não sei quem. Saigine colocou... Olha, você virou amigo dela, não sei o que. Você está falando Janari? Você está tentando blame Ryoba? Você está tentando acusar Ryoba também? Eu só estou olhando os fatos. Seria. E por que você não fala para a polícia, sua jumenta? Oh, meu Deus do céu. Mas tem dois membros adicionais na lista, né? Miss Tusa, que eu sei. Stitcher is dead. For you. Tem um Christian aqui, eu sei também. Ah, ela está aqui me acusando que fui eu que fiz tudo isso. Que reportou não sei o que. O Bat Room, que fui eu que expus o segredo da menina. Come on, Janari. Alergina muito rápida. Você não vai achar nada da sua investigação. We'll see about that. A gente vai ver se eu vou ou não. Eu vou ficar aqui e resolver tudo isso. Mia, Mio. Me too. Quem é essa piranha? Mia? Ai, a minha amiga! Eles não vão achar nada. E se eles acharem, a gente vai ficar do seu lado. Yeah! A minha amiga! Amo! Gente, vocês querem que eu continue a saga da Ryoba? Então não esquece de deixar o likezinho. Comentar e hypar o vídeo, hein, fofinha? E ó, esse vídeo está saindo da live que eu fiz domingo. Então, próxima semana tem lives de novo, ok, fofos? Então, ó, espero vocês na live! E ó, deixa eu ver! Amém.